1,0 com emergência? Eu preciso de ajuda Qual o problema? Com a minha matemática Como que é? Com a minha matemática, eu tenho que fazer o dever de subtração Ah, você tem que fazer subtração? Sim Beleza, e qual o problema? O problema é a matemática Tá, qual é a continha de matemática? Hum... É 5 menos 5 Ah, 5 menos 5 E quanto você acha que é? Hum... Eu acho que é 5 O que você tá fazendo, Júlio? O policial tá me ajudando a tomar matemática O que que eu te falei sobre mexer no celular? Mas a senhora disse que se eu precisasse era pra eu pedir ajuda pra alguém Mas não a polícia, né? Olhe Eu acho que ele tá muito focado pra te ouvir Olhe Viu? Eu te disse Olhe, seu idiota O que que tu quer, Júlio? Você quer jogar comigo? Não posso, eu tô estudando Amanhã eu tenho teste Ah, cala, vamos Você já tá estudando faz 10 horas Eu já disse que eu tô ocupado A mamãe tá vindo Mas o que? Olhe, o que ele tá fazendo? Eu te disse pra estudar Mas eu tô estudando Estudando Eu juro que eu tava estudando, mãe Eu falei pra ele estudar Mas ele não quis me escutar Para de mentir, seu demonizinho Não fala com o meu Mas eu assinando Meu nome não é Patrícia Aí, agora sim Me dá um Pega, cara Aí, valeu Me dá um pouquinho Quer saber, mano? Pega É teu Pode tomar É tudo teu, tá? Esse foi sinistro, moleque Dá um pouquinho, mano É o que? Meu Deus, moleque Eu tô no banheiro Quem é que tá com fome? Dá um pouquinho O que, cara? Isso aqui é comida de gato Não é nem pra ser humano Qual o seu problema, moleque? Opa E aí, mano? E aí, cara? É, você por acaso Tu pegou minha blusa nova? Não Eu não peguei sua blusa nova Então tirei o moletom pra eu ver Não, eu tô com frio, cara É, ué, se tu não pegou Eu tirei o moletom Eu não quero tirar, cara Tira o moletom Não Se você não tirar Eu vou ir tirar pra você Não Mãe, peça o cabo de vassouro Deve o oletom pegando de novo Ok Quem fez isso? Ah, mãe, para, né? Pra que eu ia fazer isso? Logo eu É, ok Talvez se eu não olhar pra ela Ela não vai Eita, merda Eu li tira muito pra ela Merda Você não tem nada pra me falar? Ah, mãe Não foi eu, não Até parece que foi eu, né? Uhum E você, eu tô com o Jamarra Jack Tude, se tu falar pra ela Você pode me falar, meu bem Ah, eu tava pensando em levar você pra tomar sorvete hoje Mas acho que não, né? Ah, tá bom Foi eu ali Ei, isso é chantagem Eu sou mentira Eu me encargo Eu sabia O pai de vocês foi demitido hoje, viu, gente? Então vamos ser legais com ele, tá? Tá bom, mãe Se preocupa não, mãe Vai dar tudo certo Então, todo mundo já sabe, né? Ô, pai Eu tenho uma piada pra te alegar Ah, é? Conta aí, gente Qual é a diferença entre o senhor e uma pizza grande? Hum, não sei Qual é? É que a pizza grande consegue alimentar uma família Ai, não Oh, pai O que que grey significa? Hum, é Significa feliz Ah, entendi Obrigado, pai Gente, eu fui promovido no trabalho Nossa, pai Que bom Uou Eu fico muito gay pra você, pai O quê? Você sabe o que elas são? Hum, são 11h59 Por quê? Espera só mais uns segundinhos Doi o aniversário, ali O que vocês querem comer de janta hoje? Celeste pode ser hambúrguer, mãe Ah, claro, filho Qual que você quer? Eu, eu, eu quero uma aqui lanche com ele Ah, tá na minha beira de TV agora, né, menina? Mas, pai Ah, esse meio é bom, viu? O senhor já assistiu? O quê? Ô, pai Pai é... O que foi que mandou tu mudar de canal, menina? Ah, pai Eu só tava dormindo Que dormindo o quê, moleque? Eu tô ouvindo Eu só tô descansando os olhos Pai, ô, pai O que foi, João? O senhor pode me ajudar? Amanhã eu tenho prova de português A prova é sobre o quê? Sobre português Eu sei, menina Mas é sobre o quê? Ah, é sobre o alfabeto Ah, é o alfabeto, menina Isso aí é fácil É só escrever A, B, C, D e o resto Só isso? É, só isso Agora deixa o papai cochilar, tá bom? Tá ABCD e o resto ABCD e o resto Como assim é de nota vermelha? Era pra você escrever o alfabeto inteiro E você escreveu literalmente ABCD e o resto Mas foi meu pai que me disse Pra escrever ABCD e o resto É, mas o problema nem é esse Então o que foi? Você escreveu o resto com Z Ah, ela com X O que foi, filho? Chegou meu boletinho hoje, pai Ah, deixa eu ver, filho Tá aqui, ó Nossa, filho Com essas notas aqui Você consegue ser quem você quiser quando crescer Não, eu só quero ser igual o senhor, pai Ah, sério? Por quê? Pra poder ter um filho igual eu Denis, eu olhei o seu histórico Para me dar uma calona? Não, eu olhei o seu histórico Ah, pai Eu julho que eu tô aprendendo esse CVP dala Aí é que ela apareceu do nada, cara Eu tô falando disso aqui, ó O quê? Como machucar sua avó Parece uma boa ideia É proibido bater na sua avó? É proibido Mulheres velhas são fortes? Essa depende muito Quanto custa um assassino de aluguel? 10 mil reais Como ganhar 10 mil reais rápido? Essa não me ajudou muito Quanto é três moedas? É pouca coisa Onde contratar um assassino por 15 centavos? Eu tenho nenhum Eu não tô entendendo Professores podem sair com alunos? Não pode O que consenso significa? Essa eu não entendi direito A professora Ana tá solteira? Ela não é Quem é o marido da professora Ana? Algum atalho chamado James Você vai pra cadeia se você trair seu marido? Não vai O assassino de aluguel faz double kill? Vou, James Isso aqui é ridículo Eu vou pra cadeia se eu contratar um assassino? Sim Você toma banho com outras pessoas na cadeia? Toma sim O que acontece no banheiro da cadeia? Coisas que te fazem ir pra cadeia? Assaltar bancos O que assalto significa? Roubar coisas Qual é o banco mais perto da minha casa? Na esquina Isso aqui é loucura Pra onde tu quer uma carona? Banco do Brasil Não se preocupa não, filho Você jogou bem Mas o meu time perdeu por causa de mim Pelo menos você marcou um gol Foi um gol contra, mãe Mas sabe o que eu acho? O que? Eu acho que um dia você vai fazer alguma coisa que vai mudar o mundo Não, eu não vou O que? Vai sim, filho Eu sou mau Uau Eu vou transformar todo mundo em bolsas e vampiros e museus E vai fazer todo mundo ser mau igual você? Sim Não, não Tô brincando, tô brincando Eu não vou fazer isso, não Que bom, né, filho? Não, não Tô brincando Eu nunca falei isso Nossa, esse barulho é esse, cara? Esse vizinho novo Que o antigo não fazia isso Claro O antigo tinha logo 625 anos Por isso que ele é o vizinho antigo, né? Foi mal Oli, vai lá ligar pra ele e fala pra ele abaixar o volume, anda Por que eu? Porque eu sou mais velho E porque eu sou mais novo E porque eu tô mandando Não sei nem pra que eu tento Alô? Tem como o senhor abaixar o volume da música só um pouquinho? Ah, tá, tá bom, viu? Obrigado E aí? Ele disse que não tá ouvindo nenhuma música Como não, menino? Foi o que ele falou E depois ele ficou me perguntando se eu tinha visto a dentadura dele Sei lá Ué, o que foi? Ah, eu liguei pro vizinho antigo, né? Ah, eu liguei pro vizinho antigo, né? Meu moleque, velho burro A mamãe não tá aqui pra te proteger, não Eu já sei me proteger sozinha Eu não acho que a mamãe ia proteger ali, não, hein? Ai, mãe Ô, gente, vocês não precisam ficar brigando, não Tu tá doida, hein, mãe? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, pode te brigar, por favor Eu por acaso queria vocês dois pra vocês ficarem brigando que nem bicho É, que nem bicho Boa, mãe Mano, eu posso te perguntar um negócio? Claro Qual foi? Tu acha que eu sou feio? Não Sério? Você é mais do que feio Você é horrível Ah, cara Eu tô falando sério, mano E tu, Jorge? O que tu acha? Tu acha que eu sou feio? Pergunta pra sua namorada Que namorada? Exatamente Mãe, eu posso sair com meus amigos hoje à noite? Pode sim, filho Só esteja em casa antes das sete e meia da noite, tá? Mas, mãe, meus amigos vão ficar lá até depois das dez Ah, então se seus amigos pularem da ponte, tu também vai pular? Agora eu pularia, né? É pra estar em casa às sete e meia Se quiser sair, ouviu? Tá bom Mãe, tudo bem você sair hoje à noite? Ah, claro, filho Só volta antes das oito, tá? Ah, mãe, oito da noite é sério Pode ser dez? Ah, vai, menino Só não seja preso Aê, valeu, mãe Oi, mãe Eu tô saindo e vou dormir na casa de meus amigos Eu só volto amanhã, tá? Oh, mas é claro, meu bem Faça o que seu coraçãozinho mandar, tá bom? Você quer que mamãe te leve? Claro que não Todo mundo vai me joar Tá bom, então Mamãe te ama, viu? Tá Ah, tanto faz Tchau Ah, meu maior orgulho e felicidade Ele tá aqui, ele tá em mim Ele tá em mim, ele tá em mim Em cima Vai, atrás, atrás, atrás Eu já disse nada de videogame Até teu pai voltar com cigarro O que foi, mãe? Ah, hum Nada, filho Nada Nada, não Calma aí, mãe O que foi? Eu nem tô fazendo nada errado Eu não tenho 100% certeza não Mas eu vou te bater só pra garantir, né? O Jojo já morreu Vim te ver Isso agora é minha vez, mãe Calma Sume Ei, ei, ei O que que tá acontecendo aqui? Mãe, o Jojo morreu Eu não queria passar o controle Não, ele tá mentindo, mãe Ele me bateu na minha cara Eu não quero saber Quem bateu em quem Os três vão apanhar agora O que? Mas, mãe Eu não fiz nada Aqui nessa casa A gente é justo Você pode ficar com essa de crédito Pra próxima vez, tá bom? Mas tu quer Mãe, entendeu? O que eu consigo fazer? Já vai, menino O que é que foi? Olha o que eu ia fazer Tô vendo Para com isso, moleque Tu vai se machucar Ah, que isso, mãe Isso aqui eu faço todo dia, mãe Tem como machucar a louca Não, nunca tá nada certo nesse negócio O que foi, mãe? O que foi o quê, moleque? Tu já lavou a louça? Já sim Já tirou o pó também? Sim, mãe E já tá tudo limpinho, viu? Sim E tu já Tu já levantou o bolo pra passear? Já sim O que, mãe? Como assim? Ah, seu moleque, Marta Não faz nada nessa casa Não, não, não Em que eu vou sumir daqui? Mãe, meus amigos já chegaram Tô saindo, tá? Ei, pera, pera, pera Antes você saia pra você ir Todas as obrigações Eu já fiz Tu já lavo a louça? Aham, já lavei Tá, então eu quero que você varra a casa Eu também já varri Então é pra você tirar o... Eu também já tirei o pó das coisas Então é pra você... Também já arrui meu quarto todinho Eu não acredito em você Ah, então eu vou lá pra senhora ver Ou então, meu avô E se eu achar alguma coisa suja, viu? Tem como a senhora ir ligeira Que meus amigos já estamos esperando lá fora Mal tempão Mas olha, eu tô vendo o medo Se tu ficar falando muita coisa Tu nem vai sair Não, tá bom Desculpa, desculpa Ah, mochinho Peguei esse chupacão Ele passou pano também Já sei Agora a louça Eu sei que ele não lavou Ele lavou, secou E guardou, menina Oi, mamãe Agora sim Eu quero que você vá limpar bagunça Que seu irmão fez lá na cozinha Mas mãe, o que tem a ver? Tu quer sair ou não? Ah, tá bom Ô, Dave Por que o lixo ainda tá aqui? Eu mandei você jogar fora Ah, mãe Espera aí Eu tô só arrumando a internet Eu já vou Ai, mãe Pra que isso? Ô, Li Dá pra você levar o lixo pra fora? Ah, mãe Eu não posso A minha perna tá quebrada Amorzinho da mãe Dá pra você Não Levar o O lixo Mamãe A gente comprou o chaguadinho Eu achei do chaguadinho Tá bom E levar o lixo Hoje a comida tá pronta Vem Tá bom, mamãe Eu já tô indo Deixa eu só acabar essa partida aqui É pra vir agora Pelo menos eu já quero comer Como uma família Viu? Pausa esse jogo e vem Não dá pra pausar o jogo, mãe Ué, por que não? Porque é um jogo online Eu tô jogando com outras pessoas Ah, tá jogando com o Gerald Eu vou ligar pra mãe dele Pra ela pausar o jogo dele Quando a gente come, tá? Não, mãe Eu tô jogando com pessoas aleatórias O quê? Tu tá jogando com estranhos, menina Desliga isso aí agora Ah, não, mãe Tá na boca, idiota É o quê, mãe? Não, não, mãe Não tô falando da senhora, não Anda logo Porque a comida tá no fogo Então pausa o fogo da comida, ué Não, mãe Não, não falei nada O que tu quer jantar, Juiz? Pode ser pizza Não, pizza não Alguma coisa que dê pra fazer Com o que já tem em casa Ah, mas eu queria muito pizza Ah, tá Pode ser então, menina Ai, mamãe Muito obrigado Então pega aqui, ó Pode ser eu que tenho que ligar Por quê? Tu o que quer? Mas eu nunca pedi pizza na vida Se é tu O que quer então se vira E que tu não é quadrado Ok, Jesus, você consegue Você pode nem me vender Qual sabor que ela quer? Mãe O que é, menino? Qual sabor que ela quer? Tanto faz Só pega uma da grande que eu como E aí, filho, já pediu? Eu não tô em si Anda logo, menino Para de frescar Me vê uma pizza de 2 litros Eu refiro de calabeça Filha, eu vou sair Mas eu volto às 10, tá bom? Tá bom, mamãe Até mais tarde Deixa eu Já volto, tá? Ah, tava de fome Olha só Ah, 10 horas Tudo bem 10 e 1 Meu Deus Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ela sumiu já era Caraca, sei lá Se ela tá bem Ela nunca se ajudou tanto Se ela já aconteceu alguma dúvida Eu vou ligar pra ela Após o final Ai, não Já é ela Já é ela, cara Sei lá Se ela me abandonou Agora eu vou passar a fome Opa, meu bem Voltei Mãe Por que já sabe Eu tenho o celular O celular da mamãe descarregou, meu bem Eu pensei que ia ficar assim Mãe Não dá muito Mãe, como que as pessoas nascem? Ah, filho O Adão e a Eva tiveram filhos E aí os filhos deles cresceram e viraram adultos E eles tiveram filhos também E assim vai Então, todo mundo é primo? Não O pai, como que as pessoas nascem? A gente era macacos É, a gente evoluiu até virar do jeito que a gente é agora, entendeu? Mãe, então eu achei ela tava mentindo Ah, não, filho Seu pai tá falando do lado dele e da família Por favor, tem algum médico a bordo? Isso, ele deveria ser você Mãe, agora não Por acaso tu tá vendo alguém aqui pedindo ajuda pra um design gráfico? Ô mãe, tem um caso de vida ou morte acontecendo bem Ah, por que que tu não tenta salvar ele como PDF pra ver se ajuda? É, ele foi de bem Jorge, vem aqui, filho O que foi, mãe? Tem como você pegar papel higiênico pra mamãe que eu esqueci? Tá bom, dela aí Tá a ti, mãe Ah, obrigado, viu, filho? O que que é isso, mãe? Ah, meu Deus Desculpa, filho Mãe, o que que é isso? É, é, é É boita? Não, não, filho Não é, não É chocolate, tá? Não é cocô, não É chocolate? É, filho É chocolate Cheira aí pra você ver Meu Deus, mãe O que que foi, filho? A senhora acabou o chocolate Ô, teve seu imprestável Oi, mãe, oi O que que foi? Eu não falei pra tu tirar o lixo? Sim, ontem E eu já tirei Ah, então Então vai tirar o lixo de novo E é pra você fazer isso todos os dias Até teu pai voltar com o cigarro Mas eu não O que? Ei, ô, ô, ô Ô menino, tu? Mãe, a senhora esqueceu meu nome? Claro que não, ô, ô, ô menino Eu sei teu nome Ah, tá Então fala aí Vê se me respeita, menino Vai tirar o lixo O David já levou, mãe Ah, é, então vai lá fora Traz o lixo pra dentro E leva pra fora de novo, ouviu? Oi, meu bem Você pode falar agora? Oi, mãe Posso sim O David foi Será que você podia tirar o lixo hoje? Hum, não dá Eu tô muito atupada Jogando Minecraft Ah, tá Mas a senhora Sempre pode pedir pro David Ai, esse é meu bebê Ô David, seu imprestado Toque, toque Quem é? A vaca que interrompe A vaca que interrompe Mãe, isso não foi engraçado Ah, para, essa foi boa, vai Não, não, mãe A senhora não vai fazer piada Hum, claro que eu sei Eu fiz você Hum, não Essa foi boa, mãe Ô Jô, eu tô indo lá Comprar esses materiais, tá? Eu quero ir também, mamãe Vixe, filha A mamãe vai passar no banco primeiro Ah, tá bom Tem alguma coisa que você quer? Sim, mamãe Eu quero esse aqui, ó Hum, tá bom Vou ver se eu acho isso aí pra você, tá? Beijo Tá bom, obrigado, mamãe Ele não sabe, né? Não Eu não sei do que Você vai ver, cara Todo mundo passa por isso Filho, pega aqui seu caderno novo Aê, mãe Tinha um caderno na outra Não, filho Esse aí tava muito caro Mas a mamãe comprou muito massa pra você Pega Ai, não tinha O que é esse, mamãe? Bonito, né? Esse aí A mamãe amou demais É, é bonito, mãe Que bom que meu filho gostou, viu? Ai, nem tem segurinhas, cara Cara, isso é só invenção do governo pra vender caderno Amor Oi, amor Você ainda me amaria se eu fosse um tanque? Depende de qual tanque você seria O quê? Tipo, você podia ser um Leopard 2x7 Um Tiger Um Chieftain Um Bulldog Um T-34 Tá bom, tá bom Pode ser o primeiro Beleza, então vamos dizer que você é um Leopard 2x7 Hum É, eu com certeza casaria com você Isso quer dizer que você quer se casar comigo? Você é um Leopard 2x7? É, foi o que eu pensei Ah, eita menininho Foi chato, viu, doido? É por isso que eu prefiro o bebê japonês, pô O quê? Bebês japoneses também choram, cara Sim, mas lá no Japão Hã? Jorge, você tirou três na prova E essa foi a maior nota da sala Então quer dizer que eu sou melhor que todo mundo? Mãe, cadê o papai? Ele já deve estar chegando, filho O que foi? Eu queria falar com ele, mas toda vez que eu tento ligar, uma mulher atende O quê? Como assim? Que mulher? Não sei, mas ela atende toda vez Cheguei, amor Nossa, tô muito cansada Hum, cansado? Eu até já sei por quê O quê? Como assim? Quem é a mulher que tá com o teu celular, hein? Que mulher? Do que que tu tá falando? Nem tenta inventar a história que o Jorge já me contou tudo O gato com a minha tua língua é bonitão Eu não faço a mínima ideia do que tu tá falando, meu bem Meu bem, nada Tu vai falar ou eu vou ter que descobrir sozinha? Mãe, eu... Eu não descubro Ô Jorge, o que foi que ela te disse? Ela fala de meu celular é insuficiente pra completar a ligação Repete depois de mim Ok Água Água Frango Fango Cabeça Cabeça Quem é o seu artista favorito? Nauta! Ok, vamos tentar de novo Repete depois de mim Ok Refrigerante Refrigerante Salame Salame Quem é o seu artista favorito? Sua mãe É minha mãe também Como é que tu é tão pequena e tão lerdo? Ok, eu tenho uma dueta Ah, repete depois de mim Ok Celeiro Celeiro Quem é o seu artista favorito? Eu não sei Você não tá... Só me fala o que eu tenho que dizer Você só tem que repetir depois de mim Eu repeti Ah, então eu sou bom Ô, tu tirou o frango do colchilador? Não, eu achei que você tinha tirado Por que eu tiraria? Ela pediu pra você tirar, não? Porque tu tava na cozinha Meu Deus Cheguei A gente tem visita em 30 minutos Então eu vou botar o frango logo no forno Oi? Cadê o frango? Ah, oi mãe Eu escondei o frango Uh, eu tirei 9 no teste Ui, peraí O quê? Ô, professor Eu acertei quase todas as questões desse teste Sim E aí? Então por que ele tirou 9 e eu tirei 4? Você não mostrou as contas Eu fiz a conta na minha cabeça Não posso Devia ter calculado no papel Matemática, é matemática Esse quadro que você tirou Tá dizendo outra coisa Então você vai me reprovar Porque eu não fiz do seu jeito Uhum Quer um lenço? Meu jeito Do meu jeito Ou reprova Ô mãe, por acaso a senhora viu minha caneta? Eu não acredito que tu perdeu tua caneta de novo Ah, qual o problema, mãe? É só uma caneta Perder a caneta significa ficar sem anotações Sem anotações significa sem estudo Sem estudar significa reprovar Reprovar significa sem diploma Sem diploma, sem trabalho Sem trabalho, sem dinheiro Sem dinheiro, sem comida Sem comida você vai ficar super magro E super magro significa feio Qual foi, cara? E feio significa sem amor Sem amor, sem casamento Sem casamento, sem filho Sem filho significa completamente sozinho Sozinho, depressão Depressão é Godly E doenças eventualmente levam à morte Ou você pode só comprar uma caneta nova Ô mãe Sim, é adotado O que que foi de hoje? Eu pedi um dente Ah, legal, você já... Sim, eu já botei embaixo do cabeceiro Então agora você só precisa ir dormir Eu não vou dormir Eu quero ver a fada do dente dos meus próprios olhos Eita, filho Já passou das 10 horas da noite Então a fada do dente só vai poder te entregar teu dinheiro amanhã de noite, tá bom? Mas por quê? É porque o banco da fada do dente fecha depois das 10 horas da noite Aí ela tem que esperar até amanhã de manhã pro banco da fada do dente abrir de novo e ela pegar o dinheiro Ah, ok A senhora pode mandar uma mensagem pra ela? Sim, meu bem Claro, o que que foi? Fala pra ela Agora eu também aceito o Pix Ô mãe, eu sou adotado? O quê? Eu sou? Não, não é Tem certeza? Sim, mesmo se fosse, isso não é um problema Olha, essa aqui é uma foto minha quando tava grávida de você Ah, então a senhora realmente é minha mãe, né? Sim, meu bem, mas por que que você tá perguntando isso? Porque eu acho que eu sou muito bonito pra ser seu filho Gente, tu quer apostar uma coisa comigo, cara? Eu não, você sempre fica roubando Ah, você é inteligente, não é? É claro que eu sou inteligente, tá achando o T? Então você vai acertar isso aqui de boa Hum, então tá bom, você quer apostar o T? Hum, se você acertar minha pergunta, eu te dou o manso da Katsu que você tanto quer, cara Eu não vou errar, mas se por acaso eu vou errar, o que que acontece? Você vai ter que me dar seu celular novo Tudo bem, eu não tenho celular novo mesmo Ok, se a sua perna fosse cortada fora, ia doer? Claro que ia, cara, você é burro Por quê? Porque a perna foi cortada fora, cara E onde que você ia sentir a dor? Na sua perna Exatamente, cara, como que faz sentido na sua perna se você não tem mais perna? Você errou, cara, me dá aí seu celular novo Eu não tenho celular novo Jogi, olha o que mamãe comprou pra você, filho, o celular que você tanto queria Obrigado, mamãe Mãe, as renas podem voar? Mas é claro que não O que? Sim, filho, as renas podem voar sim Mas, turma, elas não tem asas Ah, é simples, elas voam usando mágica O que? Uau, que maneiro Alexa Oi As renas sabem voar? Não O que? O Papai Noel não existe? Claro que existe, filho Alexa, Papai Noel existe? Sim Viu, filho? Eu disse Ok, Alexa, como que os bebês são feitos? Mãe, o que você é anestésica? Anestesia é uma injeção pra você não sentir mais dor Ah, tá bom, obrigado, mãe Ô, mãe O que foi, filho? Será que a senhora tem uma anestésica aí? Pra quê? É, é, a Ju, ela, ela... O que aconteceu com ela? Ela tá bem? É que ela pegou comigo e agora meu coxo tá dormindo Aí eu me empurrei ela da escada Ai, que saco O que que foi, Jorge? A professora brigou comigo do nada Uhum, do nada Quem foi que tu fez? Hoje a gente aprendeu sobre o colflore, sabe? É folclore, Jorge Sim, é isso aí E a gente aprendeu sobre o xaxi Uhum Aí eu fui chamar a professora e o Jared pra brincar E ela ficou muito triste comigo Ô, gente, mas por que, menino? Não sei, eu só falei Professora, vamos brincar O Jared é o boto que gosta das taxadas Eu sou o xaxi e a Sônia é a assassina Finalmente sozinha E, mãe, dá um pedaço Dá um e tu vem, menino Eu conto se você me der chocolate Ah, esquece, não quer saber mesmo? Por favor, senão conta pra mamãe que você estagou o fone dela O quê? Tá bom, mas só se você acertar a minha charada Beijo, acorda, deixa eu ver isso O que é, o que é Que quanto mais a gente tira, mais a gente tem Isso é óbvio, né, Dê? Uhum, e o que é, então? É foto, ué Ah, errou Ué, tá certo É óbvio que tá certo Ele me falou essa mais cedo quando eu pedi um pilulito Ei, mãe, é só um pedaço, pô Mamãe, desde quebrou seu fone Jú, você quer brincar de charada? Sim, não, você sempre me engana Ah, dessa vez é facinha, mãe, bora Tá, vai, fala aí Ok, imagina que eu tenho seis ovos Uhum Tá, eu quebrei dois, eu fritei dois e comi dois Quantos ovos sobraram? Tá, você quebrou dois, fritou dois e comeu dois Então sobraram zero ovos Não, cara, eu quebrei dois ovos, aí eu fritei eles e depois eu comi Então sobraram quatro Caraca, é mesmo Tá, vamos pra próxima Tem sete passarinhos em um galho e o menino jogou pedra em um deles Quantos passarinhos sobraram no galho? Ué, se ele for bom de mila, só balançou seis saparinhos Não sobrou nenhum passarinho O Dê, então ele aceitou todos os saparinhos com uma pedra só? Não, ué, os outros fugiram com medo Ah, então quer dizer que eu sou burro Tu tem certeza disso? A gente não tem certeza de nada nessa vida ali Ah, ela tá vindo Quem foi que comeu o meu bolinho que tava na geladeira? Foi o Eli, mãe Desculpa, mãe, eu tava com muita fome Ah, sabe quem também tava com fome? Você? Não Então quem tava? Isso foi ilonia, Eli Você nunca foi pra escola, cara? Jorge, vai buscar o cinto pra mim Tá bom, mãe, peraí Não, mãe, não, desculpa Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso Tá aqui, mãe Promessas são só palavras Ai, mãe, não Não, mas não, 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 não Tá bom, eu te dou metade se você ficar com a culpa Mas aí a mamãe vai me bater É só vestir um monte de roupa, cara Que aí não vai doer Não, mas não, 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 não Ah, né, Cony Realmente funcionou você vestir um monte de roupa Você não tá sentindo nada Você o quê? Ah, toma essa, cara Ah, não, cara Ah, não Agora já é ela Caralho, eu ganhei pela primeira vez Parabéns, maninho Finalmente eu sou o melhor Calma aí, você só ganhou uma vez, cara Esse é apenas o início do meu reinado Calma aí, Jorge Hum, toma aí o teu, Patinho Amor, que não falha Todo mundo já sabe Do quê? Que você é um lixo Eu vou contar pros seus filhos Eles nunca vão te respeitar Vamos mais uma Hum, talvez perder de novo, é? Ah, quem é o Pato agora? Ah, mãe O que foi, Jorge? O Deus me bateu Ah, seu moleque Foi o jogo, mãe Oh Jorge, a gente precisa falar com você Uhum, o que que foi? Isso é muito sério A mamãe pediu pra gente fazer isso Porque ela tá trabalhando demais Você tá pronto? Sim, eu tô pronto O que que foi? Você foi adotado É, cara O que? Vocês tão mentindo Não, ele não tá Ele tá falando a verdade Eu, eu sabia Ela trouxe os meus pais biológicos A mamãe e o papai São seus pais biológicos Mas os novos Tão vindo te buscar em 20 minutos O que? Não, não, maninho Não, por favor, maninho Mãe, eu posso? Não Oh, mãe Não Não Oh, mãe, será que eu posso? Não Ei, eu não te disse pra limpar a casa hoje Ué, eu tentei perguntar pra senhora se eu podia lavar as louças E a senhora falou que não Eu tentei perguntar se eu podia arrumar a casa E a senhora disse não Eu considerei pedir pra passar o pano na casa e adivinha A senhora disse não Será que, por favor, eu posso? Pode sim Ah, tá bom então Eu vou... Eu vou seguir os seus amigos ao voto a ser Tchau Escolha a sua arma Cinto Mão Colher Vassoura Chinelo Cabide Finish her Eu já mandei um me respeita Oi, Dave, passa essa maçã pra mim, cara Tá, pega lá uma faca que eu parto pra você Eu não posso, mamãe falou que eu sou muito novo pra tocar em faca Oli, pega lá uma faca pro Jorge Que? Por quê? Porque eu já vou partir a maçã pra ele Tu não precisa de uma faca pra fazer isso O quê? Eu acho que o olho é muito bom pra entender isso É, eu acho que sim O Dave vai te dar 100 reais se você partir a maçã sem usar a faca O quê? Relaxa, cara, ele não consegue É verdade E aí, quer apostar? Apostado Aê, oli Nosso bônus de ganhar dinheiro do Dave realmente funcionou O quê? Mãe, olha isso O que que foi, menino? Eu sou muito boa no desafio da garrafa Presta atenção Peraí, rapaz Me agarrar, tá? Peraí, mãe É o mais uma vez, hein? Parece que você precisa treinar mais, viu, filho? Tchau, tchau, tchau Hum, deixa eu ver Luiz, você vai me fazer uma pergunta O que que sobe a montanha com três pernas e desce com quatro? Ah, bom Mais alto, mais alto Mais alto, mais alto Jesus, não Pô, Pedro Foi mal, mano Não vai dar Mamãe, vamos brincar de um jogo Que surpresa Leite com dois cintos Ai, não, não Da geografia? Já, mãe Já sim Ah, é? Então deixa eu ver Olha, quem nasce na China É chinelo Quem nasce na França é Francisco Quem nasce no Brasil é Pigadeiro E quem nasce no Peru é Peuíto E quem nasce nos Estados Unidos é Rico Ô, pai Oi, filho A professora brigou comigo na escola hoje O quê? O que aconteceu? Então, a professora tosse dois copos Um tinha água e o outro tinha um uísque Aí depois ela tosse duas minhocas E botou uma em cada copo A minhoca que estava na água Ela continuou nadando por aí Mas a minhoca que estava no uísque Ela morreu Aí foi a professora que falou Josi, o que você aprendeu com isso? Hum, o que que tu respondeu? Aí eu respondi Olha, professora O que eu entendi É que se eu beber uísque Eu não vou ter lombiga Oi, me ajuda, cara O que foi, Josi? Eu tava comendo lá Lala, né? Eu me mostrei uma semente sem querer Ixi, mãe Isso é muito ruim, ó Por quê? Porque agora a semente vai ficar Dentro do teu estômago E daí? E daí que agora vai crescer Uma árvore gigante Toma de laranja na tua barriga Ah, não Eu já sei Então eu vou tomar muita água Pra poder a semente ir embora Isso só vai fazer ela crescer mais rápido Onde agora? Agora só nos resta uma opção Qual, menino? Cirurgia Ai, não Tô brincando, cara Isso aqui é de cortar pizza Ah, culpa O que eu vou usar é isso aqui, ó O que que foi, Josi? O que que o Josi tem, mãe? Pois é, parece que ele esqueceu Alguma coisa muito importante Deve ser sério mesmo Pra ele tá assim Tem alguma coisa a ver Com o TikTok é alarme Alarme? É um arte, gente TikTok é um arte Hum, e o que que é isso aí? É a votação dos temas Mais importantes Do TikTok E eu tô participando também Uh, o que é isso aí? Mas tem vocês também, Legos A gente tá participando Na categoria Não nasce E a gente precisa de muitos votos Pra poder ganhar Ah, então eu sei Quem pode ajudar a gente Realmente É, Carla Volta aí Por favor Nunca te pedi nada O link tá no comentário Volta, volta, volta Volta, volta Sim, mas eu já tô Só o professor Mas que p*** O que foi que tu disse? A palavra com P, mamãe O que que eu já te falei Sobre ficar xingando? Mas o David que disse Que eu podia falar Ah, foi o David É claro Não, mãe Não é isso aí Eu ainda vencei pra ele Olha, eu tenho um desafio pra você Tô afim não, Jojo Se você acertar Eu te dou minha mensagem Mas tu só ganha 3 reais Um é infinitamente maior que você Ah, beleza O que que é, Jojo? Se você errar Vai ter que arrumar Meu quarto por uma semana Mas o que? Ó, dois pais e dois filhos Sairão pra pescar No final do dia Eles voltarão com 3 peixes Exatamente um pra cada um Como isso é possível? Hum, um peixe tava grave? Um peixe burro Um peixe botei o ovo Agora vai arrumando o quarto Oxi, mas qual a resposta? Eu sei também Eu não vi o final Ô mãe, a senhora é inteligente? Ah, eu acho que sim, filho O que que você precisa saber? Hum, Deus é bom, não é? Sim, filho Deus é perfeito Então pra que que ele criou a guerra? É, é, amor Pra ensinar geografia pro estadunidense É isso, pra ensinar o quê? Essa você vai perder Não, eu não vou Aí Ô mãe, o Jorge derramou leite na... Xiii, cala a boca, cara Eu vou limpar O que você disse, filho? Ô, tu tá com fome? Sim, mano Pior que eu tô com muita fome Beleza Mãe, o Jorge falou que tá com fome Ah, cara, para Cala a boca Ele falou que tá passando mal Ei, eu já vou trazer um lanchinho pra vocês dois, tá bom? Ah, tá bom, viu, tia? Não precisava não Muito obrigado Ei, eu não te disse pra tu limpar teu quarto Se teu amigo vim? Sim, mas eu... Eu não quero vim na desculpinha, não Desculpa de cartil por uma semana É, eu acho que já deu Foi meia hora Eu tô indo embora, viu? Não, meu bem Você pode continuar jogando Enquanto ele arruma o quarto Ah, tá bom Ele levanta na hora da escola Mãe, eu acho que eu tô doente O que que tá acontecendo aqui, hein? O Dave tá fingindo que tá doente Nossa, amor Eu acho que ele tá doente de verdade Ah, doente de verdade? É, então vamos ver Eu tenho péssimas notícias Ele realmente tá doente Eu não caio nessa não Vai se feder Vai se feder, seu filho da puta Achou a mãe Você vai ter que me achar primeiro Paralho Quem é que tava xingando? Não, ninguém tava xingando não, mamãe A gente já tava jogando A gente? Eu e o Zé Com certeza a senhora não viu Nenhum palavrão Ouvindo daqui Você acha que eu tenho um cara de idiota? Hã? Você que tava xingando? Se eu ouvir qualquer palavrão Ouvindo daqui Sabe isso aqui? Eu vou vir buscar seu videogame E você nunca vai ver jogar Você entendeu? Sim, mamãe A Lai, a mãe brigou Foi a sensação Chutar na boca Chorar, Thaís Olha lá, ele vai chorar Após que tu partiu Vai se feder Vai se feder, seu filho da puta Achou a mãe Você vai ter que me achar primeiro Paralho Quem é que tava xingando? Não A gente? Eu e o Zé Com certeza a senhora não viu Nenhum palavrão Ouvindo daqui Você acha que eu tenho um cara de idiota? Hã? Você que tava xingando? Se eu ouvir qualquer palavrão Ouvindo daqui Sabe isso aqui? Eu vou vir buscar seu videogame E você nunca vai ver jogar Você entendeu? Sim, mamãe A Lai, a mãe brigou Foi a sensação Chutar na boca Chorar, Thaís Olha lá, ele vai chorar Após que tu partiu Já sabe o que vai pedir, senhor? Ah, sim Me traz uma garrafa do seu melhor vinho Ok, já volto Nossa, eu não sabia que você era sommelier Ah, eu sou várias coisas Com licença, senhor Obrigado, pobre E aí? É, com certeza é ovo Ei, já tá bom de videogame por hoje Desliga isso aí Mas, mãe Eu disse pra você desligar Tá bom, mãe Mas por quê? É, porque... Eu não tô muito perto da tela Hoje é sábado E eu já fiz todos meus deveres de casa Ai, tu já limpou? Sim, mãe Eu já limpei a casa O chão tá tão limpo Que se a senhora lamber A sua olhinha vai ficar mais limpa Eu testei Esse jogo vai te deixar violento Eu tô jogando Minecraft Desliga isso agora Mas por quê? Porque sim Porque sim não é resposta Quer mesmo saber o que é resposta de verdade? Boa noite, mãe Dorme bem Dave, tem como você buscar um negócio lá fora pra mim, filho? Claro, mãe Tô indo Mãe, não tem nada aqui fora, não O que eu quero pra buscar? Um emprego, moleque Opa, filhão Eu trouxe leite O que que tu quer? Eu posso jogar um pouco? Não Ah, cara, eu vou falar pra mamãe Tá, olha Vamos deixar o cara coroa, pode ser? Tá bom Tá, você vai dar as regras, né? Cara, eu ganho e coroa você perde Tá, cara É só joga Coroa Que merda Que merda Quem perde 57, calou, colou seguido Cara, ele ganha Colou, eu perco, sabe? Pela aí O que foi, Juiz? Ah, eu esqueci de fazer uma devida de casa Meu Deus Você tá jogando sério, hein, Juiz? Tá na boca, cara Agora você vai ver Toma Aham Nossa Quase que eu morri, hein? Vou deixar ela pra você Hum, fala Que que será, cara? Pois é, cara Ah, tu falou comigo, Juiz? É, meu controle dele, mãe Então não é controle agora, cara Ô, mãe O quê? O que foi, menino? Olha aí o Dave, mãe Ele só fica desviando De puta hora Dave, deixa teu irmão ganhar um pouquinho, menino Inocente Mas, mãe, se eu voltar aqui, tu vai apanhar, viu? Tá bom Então é isso, cara Dave Tá bom, cara, parei agora, parei Agora já era, cara Não, agora eu parei mesmo Ah, não, mãe Não, vai Quer ganhar 80 mil reais direto da sua casa? Eu quero Mas essa casa não é minha É da minha mãe Ou direto da casa da sua mãe? Sim, então eu quero É só ligar pro número que tá aí na tela E dizer qual é o erro entre essas duas imagens Mamãe, eu posso deixar seu ar? Não, isso aí é golpe Isso, com certeza não é um golpe Não é um golpe, mãe Ele acabou de falar E eu já achei o erro Não Ai, não, mãe Não, eu vou ficar rico Alô, qual o seu nome? Alô, alô, meu nome é Joji Prazer em te conhecer, Joji, mas qual é o erro? O erro é que tá escrito ligação rápida, mas eu tô esperando faz três horas Bom, as ligações são rápidas, o que demora é o tempo de espera, quer ver? Sim Joji, com quem que tu tá falando? Agora eu vou falar é com Jesus, né? Caraca, que maneiro, olha que inscrito O que que tu tá fazendo, Joji? Eu tô brincando com a minha massinha nova, te amando a mim e me deu Ah, seria tão massa se tu misturasse todas elas juntas Ah, não, a mamãe falou A única torre que você não pode fazer é misturar todas as torres Ah, que pai, ia virar um arco-íris bonitão Isso é verdade? Sim, mas que pena que você não vai poder ver Um arco-íris bonitão Vai, mistura, vai O que é que tu tá fazendo, Deus? Eu só tava vendo se o Joji ia misturar as cores Ele não vai, eu disse pra ele Ai, não, mamãe O que que foi, Joji? Meu filho, olha o arco-íris bonitão Mãe, eu tô morrendo de fome Ah, mas é claro que eu só comi uma colher da tua comida toda no almoço É que eu não tava tão fome naquela hora Uhum, se quiser comer, é pra ir comer o resto do almoço Ah, não tem um sacodinho com refém, não? Só tem isso pra quem come tudo Então, se eu tomei tudo, eu vou ficar no sacodinho? Uhum, tá bom, mas só se tu comer tudo, viu? Tá bom, mamãe Ah, e antes de comer, esquenta no micro-ondas O resto da marmita tá na geladeira, tá bom? Ok, mamãe E não esquece de colocar num prato É o que, mãe? Não esquece de tirar a embalagem de alumínio Oi, mãe, o que que foi? Tu tirou a comida da marmita de alumínio e colocou num prato, né? O que é de alumínio? Eita, menino! É chocolate! Eu gosto desse chocolate aí, eu gosto Sabia que se eu tivesse um chocolate desse bem aí Eu ia partir contigo metade e metade pra cara Tá bom Hum, deve tá muito gostoso isso aí, né não? Hum, verdade Tu sabia que a minha mãe já fez foi comprar um desse bem pra mim? E não faz mal pra mim, não Isso aí faz não Isso aí faz muito bem, isso aí Uhum Eita, menino Ah, me dá um pedacinho aí, cara Só um pedacinho, deve ser ruim Não, cara Não O que que tu tá fazendo? Não, você não vai Para, menino Oh, mãe Para, é sério Oh, mãe, vem aqui Para, menino Oh, mãe Ô, Jorge Para, menino Para, é sério Para Jorge, vamos logo Você vai se atrasar pra escola Pera aí, mamãe Rapidinho O que que tu tá fazendo, menino? Eu preciso levar isso aqui pra escola Oxente, mas tá aqui A professora pediu pra todo mundo levar uma dessa Ah, sim, filho Deixa que eu pego, pera aí Muito obrigado, mamãe Ô, Jorge Que aula é essa, mãe? É aula de matemática, mamãe E a professora pediu pra todo mundo levar uma planta da casa Oi, mãe Não, eu não sei Pera Ô, Dave, cadê a vovó? Eu não sou o Dave E a vovó já foi Ah, ela se foi Ela faleceu Não, não Ela foi pra casa Ela foi pra casa do papai do céu Não, não Ela só não tá aqui Ela não tá mais entre a gente Ela tá viva Ela tá viva nos nossos coleções Ah, Jorge Me dá o telefone O Dave vai explicar melhor pra senhora Mas Ela não tá mais sentindo dor Ela tá bem É a mesma coisa Não tá mais sentindo dor Jorge, tu sabe onde a vovó tá? Ela tá no lugar melhor Descanse em paz Ela é uma boa vovó Mãe, eu posso Tu lembrou de limpar teu quarto? Sim Então vamos lá ver essa limpeza? Ok Ok Ai, meu Deus Mas ajuda aí, cara O que que é isso aqui? Esse é meu quarto, mamãe Isso aqui tá limpo Limpo ou sujo É só uma questão de pesquisa Como que você não passou na prova, filha? Era tão fácil Eu acho que a professora tinha uma nota Aham Qual é o plural de pão? Pãos Pãos? Ué, você quer quantos? Eu quero dois pãos, por favor Não é assim O quê? Sujo, você comprou quantos? Eu comprei cinco pãos Continua errado Qual que é o plural de mão? Mães Mães Ó, Jorge, vamos dormir Tá bom, mãe Eu já vou Vou só lavar minhas mães Não se lava as mães, meu filho Lava sim, ainda mais Quando você vai pegar os pãos com as mães Qual que é o plural de sol? Não existe Porque é só um sol mesmo Alô, é do centro de adoção Ei Oi Aham Sim, sim, para Aham, é claro Tá bom Aham E aí, Dave, já lavou a louça? Que louça? A louça que a mamãe mandou você lavar E eu te avisei Quando? Doeve Oi A mamãe mandou você lavar a louça Aham Até as cinco horas Sim, sim, claro E ela disse que se você não lavar Você vai apanhar muito Sim, sim, claro, cara Aham, tá bom Merda, não preste atenção Que horas são? São cinco horas Merda Dave Ah, não Então eu sou o Sasuke E você... Não, eu quero ser o Sasuke Você é a saco Ah, não Terry, vem aqui Pera, eu já volto Beleza Esse menino aí não tem casa mais não, né? Ah, mas mãe Opa, e aí? E aí, eu vim aqui buscar o Jojo Ah, tá bom Ô, Jared A mãe deles hoje chega pra buscar ele Ah, não, cara Eu adoro O que que a gente faz? Vai se esconder Eu de Stylwells Ok Mãe, eu não consigo achar o Jojo em nenhum lugar Eu acho que ele vai ter que dormir aqui hoje Para de brincadeira, menina A mãe dele tá aqui esperando ele Deixa que eu cuido disso Ô, Jojo Vamos assistir Naruto e comer esse aguadinho Um genjo estudo desse nível Eu nunca funcionaria com ele Já tô pronto pra ir, mamãe Amor A gente precisa conversar Sim, a gente precisa Você tem certeza que não quer ter filhos? Não Eu não quero Ok Filha, a gente precisa conversar O que? Véia, achei um rodízio de pizza por 25 contos Tá afim de ir? Hum, com certeza, cara Tá, eu vou fazer a reserva aqui E, ah, eu tenho câncer Hum, tu prefere sexta ou sábado? O que? Sexta ou sábado? Não Sobre o câncer Ah, é? Eu tenho câncer Meu Deus, cara É de família, cara Nada demais O câncer é de família? Sim, mas por que tu tá tão preocupado? A gente é primo, cara Ah, não, cara É na parte da minha mãe Ah, graças a Deus Não, graças a Deus não Tá de boa, cara Relaxa Eu posso marcar pras oito? O local fecha às onze Beleza, cara Pode ser Fechou, então Puts, mano Então tua mãe tem câncer? Sim Ah, que merda, cara Não, não Pera, ela teve câncer Ela teve Ah, então ela venceu? Não Ele venceu É, ela morreu Beleza, já reservei aqui, tá? Quando? Sexta-feira às oito, tá? Não, cara Quando ela morreu Eu acho que foi antes de ontem E quando que é o funeral, mano? É hoje Pra falar a verdade É agora Então eu te vejo sexta às oito, ok? Joaquim Hugo A gente tem que conversar, cara A gente acabou de conversar Ô, Denis Você sabe pra onde sua mãe foi? Oi, pai Sim, sim O Denis foi E pra onde ela foi? Ah, tá Ela foi no... Pela Hum, eu não sei se eu posso falar com a avó Se eu não Às vezes a mamãe fala Não conta pro seu pai Senão eu vou ficar brava Aí, né Deixa eu só ligar pra ela Que ela pediu Que da outra vez eu fiquei de catinho Alô Alô, mamãe Oi, filho É, eu posso contar pro papai De você na casa do vizinho bonitão de novo? Não, não fala pra ele que eu tô aqui Inventa alguma coisa Ah, tá O vizinho gosta de ter louquinhos também? Que quieto, menino Tu quer mais alguma coisa? Não, não, não Nada não Só isso mesmo Tchau Ela tá chocando pipa Terminei Eu fui o primeiro Professor Já terminou? Aham Tem certeza? Sim, eu tenho certeza Tá bom então Bom final de semana, viu? Valeu, professor Pra você também Aê, finalmente Por que vocês demoraram tanto? O teste tava fácil Foi o que eu pensei Até eu virar a página Virar a página? Sim, mano E a parte atrás do teste é a que vale mais ponto Mais o quê? Tem certeza? Sim, eu tenho certeza Meu Deus do céu Eu tô fujo Jorge, você tem algum cachorrinho? Não O que você prefere? Sua mãe ou um cachorrinho? Minha mamãe Sua mãe? Por quê? Porque ela tudo é de mim Ah, e o cachorrinho não Não Os cachorrinhos só ligam pra eles mesmos, né? Uhum Cachorrinhos são muito egoístas Sim Você odeia cachorrinhos? Não Você odeia cachorrinhos? Sim Quem você acha que é mais inteligente? Sua mãe ou seu pai? O papai Seu pai, por quê? Ele sabe muito mais de história Hum, sua mãe faz alguma coisa idiota? Não Sua mãe faz alguma coisa idiota? Ela xinga Hum, palavras muito feias? Uhum Uau, você fala palavras feias? Não De vez em quando? Hum, um pouquinho E qual é o seu xingamento preferido? Hum, eu acho que é... Eita Beleza, você vai pra escola? Hum, sim, eu vou Você gosta da escola? Hum, sim Você gosta da escola? Não Por que você não gosta da escola? Eu sou ruim em ciências Ru em ciências? Sim Você não gosta de ciências? Não É chato? Uhum É, né? Do que você gosta da escola? Matemática Matemática E quanto que é o 8 mais 8? Hum, 16 14 Você já fez xixi na piscina? Hum, não Hum, só um pouquinho? Até eu já fiz Você já? Sim Ok, e qual o seu nome? Jos Você tem namorada? Sim Uou, como é que é o nome dela? Ayu E você já beijou a Ayu? Uhum Ah, já E foi na boca? Tá bom, e você acha que um dia vai casar com a Ayu? A Ayu é um cachorro? Ela é uma garota Ah, é uma garota Ela é uma garota humana? Uhum Ok, e você tem algum animal de estimação? Sim, eu tenho O que você tem? Uma ovelha e um hipopótamo Você tem uma ovelha e um hipopótamo? Calma aí que rolou alguma coisa aqui É um hipopótamo de verdade? Sim É um hipopótamo de pelúcia? Não, é imaginário Ah, é imaginário E você tira a meleca do nariz? Não Sim, eu já fiz Tira as vezes, né? Uhum E você já comeu a meleca alguma vez? Não Sim, eu já comi Bem-vindo, senhor Como posso lhe ajudar? É, eu gostaria de ter ouvido isso daqui Deixa eu dar uma olhadinha Mas, senhor Terminou que isso foi meio inútil pra mim Então eu acabei não usando nenhuma vez Mas, senhor, isso daqui é seu diploma É Pode ser no dinheiro mesmo Ô, mãe, eu posso sair com meus amigos mais tarde? Uhum Tá bom, filho Pode, pode ir Uhum Tá bom Me dá 20 reais? Uhum Uhum Pega na... Na minha mão Aí, valeu, mãe Ei, ei, ei Pra onde é que tu tá indo? Eu tô indo sair com meus amigos E tu me pediu? Sim E a senhora falou que eu podia Ah, eu não lembro Então você não vai Ah, não Eu já falei pra todo mundo que eu ia E devolve meus 20 reais Dave Oi Tu tem um carregador? Tu nem deixou eu pergunto Eu só pedi um carregador Eu só pedi um carregador Me empresta teu carregador Me empresta teu carregador Tá bom, eu tô indo embora Não, não, tá bom Volta aí, volta aí, volta aí Ah Tá bom, parei O que que tu quer? O que que tu quer? Eu ia te perguntar se você tem outro carregador Ah, sim Eu tenho outro carregador Ah, boa Valeu O quê? Você disse que tinha outro carregador Aham Tu pode me emprestar? Não 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 Tu não tá nem usando o carregador Tô usando pra carregar sua mãe Que? Nós a gente tem a mesma mãe Não Eu desisto, mano Eu desisto Não, não Pera aí, pera aí Tá bom Aqui, ó Deixa o teu carregador Pega Não, tava zoando Pega Pode pegar Ai, que fome, cara Pois é, cara Essa comida não chega nunca Eu só queria que o interfone tocasse Pois é E a última vez que tocou Ainda nem é na comida O interfone tocou? Sim Ué, e era o quê? Se não era a comida Ah, foi Alô? Opa, é a marmita O quê? É a marmita Não, não tem ninguém com esse nome aqui não, moço Obrigada Tchau Meu Deus, moleque O que foi, menino? Eu não queria um sinal Eu tô querendo esse sasque Ah, pede pra trocar É rapidinho Não, mãe Não, não Opa Opa, como posso ajudar? Ele pediu errado e quer trocar Ah, claro O que você vai querer? É, eu Eu quero um sinal hoje Ô mãe, tem que começar a me acordar amanhã às 6 horas? Sim, sim, filho Mas por quê? É pra eu organizar o negócio de interclasses da aula Tá bom, então Ô, Lia, acorda, menino Já são 8 horas Tu tá atrasado? Oxe, mãe Que isso? Por que você tá me acordando na hora, mãe? Ai, não, mãe Eu ainda te avisei Meu Deus, eu tô muito atrasado, cara Vai, 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 vai Tá saindo, mãe Ei, ei, tá indo pra onde, menino? Tu não vai comer, não? Pra escola, mãe Eu tô atrasado Mas ainda são 5 e 40, menino O que? Eu não disse que eu não deu uma hora Por que você acha que eu mereço um aumento? Por três motivos Primeiro, eu cozinho melhor que a senhora E quem te disse isso? Seu marido que disse Segundo, eu limpo melhor do que a senhora Quem te disse isso? Seu marido que disse E terceiro, eu sou uma amante melhor do que a senhora Ah, deixa eu adivinhar O meu marido disse isso também Não, eu jamais faria isso Foi o jardineiro que disse Ah, quanto você quer ganhar menos? Alguém aqui pode me dar um exemplo de fracasso? Boa Algum outro exemplo? Pera, o quê? Beleza, então eu vou entregar os testes de ontem E, Jorge, você falhou de novo Então o senhor falhou em me ensinar, né? Você que falhou em prestar atenção E o senhor falhou em me deixar interessado Tu tá me respondendo? Sim, é assim como a conversa funciona Caraca Você acha que eu sou idiota? Vem aqui agora, anda Foi mal, professor Eu tô atrasado por quê? Eu não quero saber por que você tá atrasado Professor, a avó dele morreu Ah, é verdade? Sim Sinto muito Quanto que foi isso? Cinco anos atrás Eu quebrei o óculos da mamãe, moleque Eu tô ferrado Não vai me dizer que você tá em cima sem querer, né? Meu Deus, cara Se a mamãe ainda conseguir te ver sem óculos Você já era Eu sei, cara Mamãe ama mais esses óculos do que ela me ama É, mas aí não é muito difícil não, né? Gente, alguém viu o meu... Quem? Quem foi que quebrou o meu óculos? É... Foi o Jorge É, foi o Jorge Ah, foi o Jorge, é... Deve ter sido sem querer, né, filho? Ué, só isso, mãe? Só não vai brigar com ele, ou sei lá Era seu óculos favorito Ah, para, tá tudo bem Isso acontece Ah, entendi Então eu vou falar a verdade, né? O quê? Foi eu, mãe Desculpa É que eu fui sentar no... Ah, não Pai, eu posso brincar lá fora? Na última vez eu tô entrando numa van de um estranho Ai, ele tinha um saguadinho E aí? E aí, meu Deus Eu só tinha um saguadinho Você pode brincar no seu quarto Mas eu quero brincar lá fora Se eu te deixar sair um estranho chegar Você promete que não vai entrar na van dele? Nesse cenário aí eu estando ter um saguadinho? Sim Então eu vou entrar na van É por isso que você vai ficar em casa Tá bom, eu não vou entrar na van Mesmo se ele tiver um saguadinho? Sim Do grande? Eu posso só dar uma olhadinha? Passa pro seu quarto, anda O que eu fiz? Você não pode falar com estranhos Eu posso entrar e não falar com eles? Você vai ficar em casa Eu prometo que não vou entrar na van Tá bom Vamos fingir que eu sou estranho Tá bom E aí, carinha? Oi, estranho Você quer entrar na minha van? Não Eu não posso entrar na sua van Eu tenho um saguadinho Não, eu não quero Eu tenho dois saguadinhos Dois? Ai, meu Deus Não, não Mesmo assim eu não quero E um pirulito E um pirulito? Na minha van Quer ir? Você promete não falar pro meu pai? Mãe, eu posso ficar acordada de madrugada hoje? Por favor Claro, Jorge Ai, de manil Adivinha quem vai ficar acordada a noite toda, Dave? O quê? Eu não sabia que você era tão corajoso Pra que você tá me entregando isso? Você vai precisar disso com outros monstros O quê? Tá bom, então Olhe A mamãe deixou eu ficar acordada a noite toda Vou, vou, vou Tu tem certeza? Tu ainda é só uma criança Não, eu não sou Tá bom Eu espero que você dê conta dos monstros Vocês já estão filmando comigo Eu tenho um monstro Eu vou orar por você, viu? Você tá pronto? Eu tô sempre pronto Não, não, eu tenho que gritar contra os monstros Não, eu não quero ficar acordada de madrugada, mãe Por favor Bom trabalho, meninos Valeu, mãe Ô pai O que foi? Eu posso ir andando lá na casa do Joãozinho? Tá bom, só toma cuidado E não esquece que se alguém te oferecer droga, você diz Eu tô afim Quanto que tá o cara? Não, você não tá afim Não, eu não tô afim não de nenhum desse cara aqui E se o estranho te oferecer carona, o que que você fala? Valeu, cara Já tô entrando Não, cara Não, não é pra você falar com estranhos É, foi isso que eu quis dizer E se o estranho parar o carro perto de você e falar Ei, eu não tô conseguindo achar meu cachorrinho Será que você pode entrar e me ajudar a procurar? Ah, esse é fácil É? Você ajuda ele a achar o cachorrinho Não É, esteja o cachorro, compra outro E se alguém te oferecer chocolate? Eu tirei até minha buxa por chocolate Tá, eu te levo O Dave vim e vai arrumar teu quarto Ah, mãe, pra quê? Porque hoje a gente vai ter visita E teu quarto tá parecendo um chiqueiro É o meu quarto? A casa é minha Ué, então limpa a senhora É o quê, menino? Ele era um irmão muito querido A gente vai sentir muita falta, não é, Jorge? É, mas eu não vou sentir tanta Já que eu vou ficar com o quarto dele, né? É, mas que bagunça essa Ei, moleque, eu não deixei tu morrer, não Levanta ele e vai arrumar teu quarto, anda Tá bom, mãe, tá bom, eu tô indo Denis, eu preciso falar com você O que é que foi, pai? Sua mãe me falou que você tomou uma advertência de novo, cara Se você for pra direção mais uma vez esse ano Você vai se ver comigo, ouviu? Ouviu? Ouvi, pai, desculpa Bom mesmo O que foi que tu disse? Nada, nada não, pai Tô de olho em você, viu? Que cara chato, meu Deus Quem que é chato? Não, pai, não É um cara aqui no jogo, é Nossa, é muito chato Nossa, não consigo lembrar minha cabeça Nossa, eu morrei aqui Meu Deus, meu Deus